Este quarto É bem pequeno Pra te suportar Muito amor Muito veneno Pra pouco lugar O teu corpo É uma serpente A me provocar E teu beijo A aguardente A me embriagar Nessa boca Muito louca Pode me matar Se isso É coisa Do demônio Eu quero pecar Fecha a luz Apaga a porta Vem Vem me carinhar Diz aí Pra minha tia Que eu fui viajar Diz que fui Pra Nova York Que vou Pra Bagdad E que isso Não é hora De telefonar Telefonar Eu já sei Que qualquer dia Tudo vai dançar Mas a fonte Mas a fonte Da saudade Nem o tempo Vai secar Vai secar Fuera de novo Fuera de novo Fuera de novo No Fuera de novo Fuera de novo Fuera de novo Fuera de novo Oh Estamos Que preocupem Eu já sei видим Eu já sei AR Eu já sei Sim� Essa boca muito louca Pode me matar Se isso é coisa do demônio Eu quero pecar Fecha a luz, apaga a porta Vem me carinhar Diz aí pra minha tia Que eu fui viajar Diz que fui pra Nova York Ou pra Bagdá E que isso não é hora De telefonar Eu já sei que qualquer dia Tudo vai dançar Mas a ponte da saudade Nem o tempo vai secar Eu já sei que eu fui viajar 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 Where are you from? Where are you from? Where are you from?